Para os ministros da terceira turma do STJ, a autorização para a emissora de TV usar música em programa não dá direito a incluí-la em CD. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma história infantil da literatura brasileira. Ela foi escrita por Monteiro Lobato. A obra fez tanto sucesso que foi parar na televisão. A intérprete de uma música que foi utilizada em um programa procurou a justiça alegando violação dos direitos porque a emissora de TV gravou um CD com a canção. A música Liemi, a Liemília, foi gravada por uma professora de canto e a aluna dela a pedido de uma produtora. A emissora foi condenada em primeira e segunda instâncias sob o fundamento de que não era possível confundir a autorização dada para o uso da música no programa com a permissão para sua inclusão em novo material, no caso CD. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, a mesma música, por conter a interpretação da autora da ação, também se sujeita à esfera do direito exclusivo da intérprete que pode autorizar ou proibir a reprodução. Com isso, os ministros da terceira turma concluíram que a emissora, ao pretender utilizar a música para outra finalidade, precisaria da autorização expressa da artista, o que não ocorreu no caso.